Oi galerinha do Youtube Vem com vocês Hoje Eu tô aqui Eu continuo o papo do meu pai E eu vou jogar Roblox Vou jogar um joguinho Só um mapa E vamos ver se dá pra ser vingador Já deixa o like Já deixa o like Já deixa o like E vamos Gente eu já sou vingador E a gente Vai Virar qual personagem Qual herói Decide aí nos comentários Eu já sei que alguma pessoa escolhe o homem forte Não Escolhe o Tony Stark Então a gente vai virar o Tony Stark Agora a gente vai Procurar os bandidos Gente E gente Nós Tá indo pro dinheiro As coisas de dinheiro Porque tá saltando Sabe o que significa de salto gente? Uma coisa que Que o bandido tá soltando Então a gente vai lá E A reta de lá que vai ser 5 mil Então Eu tô indo lá com meus poderes De voar Gente Como eu tô aqui falando com vocês Vocês Vai ficar bem legal Vai ficar bem legal Vai ficar bem legal Olha pro seu pais Abaixando o box E você vai comprar um lapinha Que tem bandidos, vingadores e policiais Gente eu já cheguei E vamos entrar Gente eu tô Gente eu já cheguei aqui Gente eu já cheguei aqui Eu vou pegar Uma porta E apagar o vinho Tá? Eu vou pegar uma porta Aqui E vou pegar uma porta E vai ficar bem legal Não é um jeito Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui E eu vou pegar um projeto É um jeito Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Deixa eu pegar aqui Quem é que é melhor É Vamos expulso Gente, a gente foi expulso, a gente vai para outro lugar, para vestar o salto. Deixa eu ir para o alto para ver melhor. Gente, a gente vai para a delegacia. Pegar um cachorrinho dele, pegar um cachorro. Mãe, sabe onde é a delegacia? Mãe, sabe onde é as coisas dos policiais? Pode ir reto, vai reto. Aí depois... Não, mas na vida real. Pode ter pessoas de verdade. Pode ir reto, né? Vai reto depois. Gente... Não. Deixa eu terminar o vídeo. Gente, eu vou fazer mais um vídeo em casa. Eu já parei aqui. Eu parei aqui, gente. Vamos lá, vamos voar, porque eu estou vendo que lugar está o salto. Tchau, hein? Tchau, hein? Tchau, tchau, tchau. Tá soltando! Corre! Gente, chegamos e eu vou pegar esses bandidos pelinhos, que eles vão virar comida. Mãe, mãe, mãe. Gente, estou vendo. Gente, eu vou virar mais um herói, que é o Homem-Gelo. Mãe, deixa eu mostrar que todos os bandidos são os heróis. Vem! Agora eu vou virar o Homem-Gelo, gente. E vamos lá. Gelado! Tchau! Não, gente, eu vou virar o Flash. Só para vocês verem a velocidade. Eu sou o Flash. Gente, eu sou o Flash. Estou bem rápido. Eu sou o Flash. 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 Tchau! Agora eu vou virar o Flash. Mãe, depois eu posso virar o Flash.